Não conseguimos nenhuma informação desse avistamento, será que é uma montagem? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião. E aí 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 E aí, esses são UFOs. Olha isso, mano. Isso é um futeo de UFOs flying over Mokina, Illinois. Eu vou pegar o meu plano para tirar foto do mundo. E o que eu estou vendo são UFOs. E o que eu estou vendo é um futeo de UFOs. E o que eu estou vendo é um futeo de UFOs. E você pode me dizer o que eles estão vendo. E eles não me enganam. Por volta das 19 horas de segunda-feira, 8 de novembro de 2021, eu estava do lado de fora de uma loja na Airport Road em Allentown, passeando com meu cachorro. Eu olhei para o céu, onde estou acostumado a ver aviões normais. Mas duas luzes chamaram minha atenção. Nunca vi algo desse tipo de brilho. Era como se uma bola de cobre fosse iluminada por um holofote. Cores muito diferentes das luzes de qualquer avião que eu já vi ou conheço. E a luz em si era muito intensa olho nu. Não houve piscar na oscilação da luz. Os objetos estavam completamente silenciosos, seguindo um ao outro e meio que flutuando. Eles moveriam juntos à mesma velocidade. Então um alcançaria o outro. Ambos desacelerariam, quase parando em um ponto. Você pode ouvir um avião a hélice, ir e vir durante um dos vídeos. As luzes pareciam mudar de direção, ganhar altitude de desaparecer um após a outro. Há muito tempo que observo os céus. Localizei e confirmei a estação espacial e outros satélites, etc. Mas nunca vi nada assim. O evento durou cerca de 5 minutos. O vídeo em que eles estão mais próximos é o do fim. E aí E aí E aí E aí Beleza E aí E aí E aí E aí E aí